A CIDADE NO BRASIL Você que faz versos, que ama, protesta e agora José, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o riso não veio, o ponte não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morreu. E agora José, e agora José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua cúmula de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ovo, seu pélvulo de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, com a chave na mão, quero abrir a porta, não existe a porta, quero morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora, se você gritasse, se você gentesse, se você trocasse a ralça que ele disse, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro José. Eita, Mariana Rodrigues, Sociedade dos Poetas Jandaense. Obrigado.